Não sei vocês, no conto eu já vou pular naquele farol ali e vou ficar dali mesmo, pai. Só observando a base cair. Alguém vai querer alguma coisa aqui? Eu vou respawnar tudo. Joga tudo, pai. Deixa só as armas e a munição. Deixa só a munição, arma, roupa, cura. Tem cura? Tem cura também, pai. Calma aí. Tem que ver aqui, pegar cura vocês aqui. Deixa a loot pra fazer, sei lá, fazer aqueles... Os... Os... Vocês tão suave de loot, de raid, já então, tá louco pra que tá. O Botafox mandou pra mim. Botafox. No privado. Olha os ingresos do outro aí. O cara tá fazendo texto, mano. O CC I E E aí. O que é? CC I E? Opa. Opa. Olha, gente, eu quero fazer missão lá na mesma coisa. O cara aqui embaixo em 300. Ele tá pro primeiro lugar pra fazer base... Aí, ó, já acertou. Por que que eles acertam eu, sempre? Tem um punhado de gente aqui em cima. É, sempre eu. Olha, ó. Tão aqui, ó, em 220, ó. Toma, bate, não. Não, foi mesmo. Tá com roqueteira, viu? Quê? Tá com roqueteira. Cadê o Sabra? Cadê esses caras? Por que eu nunca vejo ninguém nessa porra? Tá na antena? Não, pra pra dar antena um pouquinho. Tá correndo, ó. Pra trás da antena ainda? Poxa. Olha, aqui embaixo, ó. HS! Tomou o HS até... Nossa, ele tomou uma bazucada. Ele tá vivo ainda. Ele tomou um HS e até errou, filha bazucada. É, eles tão divididos, tá? Não sei se tudo bem, o clã. Nossa, que HS que eu tomei bonito. Sabra, a música, Sabra, Sabra. Tá vazando. Então, eu tenho que parar a gravação. Sabra, para a gravação. Muta! Muta ele, você come! Mutou ele aí? Quebrei, eu quebrei o aparelho dele. Não, mas ele tá mutado. Eu tenho que botar o aparelho dele. Vai, vai, vai. Sai. Quebrei esse cacho de sonho dele. Ah, cheio. Atrás da antena. Atrás da antena? Isso, hein. Mas lá atrás. E o cara daqui que tá com os roquetes, ele morreu, será? Peito, troca... O que você roquetou? Mano, certeza... Ele tomou um HS, ele morreu então. É, eu tomo um peito meu, mas é... De certeza que dei vários de prós. Cadê esse cara? Vamos... Eu vou até esperar ele abrir um muro, tá? Eu vou fazer pra... Espera ele abrir um muro, pra dar emoção. Não, ele tá lá na antena, você não vai subir, não pode ajudar não, ô caralho. Não, ele tá roquetando no muro, Guilherme. Tá não. Tem um aqui roquetando no muro, Pat. Ah, tem? Ah, tem. Não tô aqui. Porra. Só que vem a roqueta 1, aqui ó. Mais um rock, ele abre esse muro. Tá lá atrás, ó. Correndo, ó. No capo aberto, em 260, Sabro. Você desmultou o Sabro, sabe? Pode desmultar ele, eu acho. Ah, eu não mutei. Tá mutado, desgraçado? Não, não tá mutado. Não, ele tá só... Porra, não, não. Só ir uma vez, tá... Cadê esse filha da puta? No muro em 260, tá correndo. São muito graças. Ele tá tomando bala, o cara não sai da... Eu tô de menino maluquinho mesmo. Esse cara tá me acertando com a da HS, cara. Ah, tomate cru. Não esqueça de tomar o chazinho, gurizada. Pra ficar com cento de indivíduo. Não quero. Achei, filha da puta. Vai, vai. Fica a cara. Eita. Aue, eita. Quebrar na minha brincadeira. Feito. Será que o Batista gravando o... Ó. Quebrar na minha brincadeira. Feito de novo. Que menino peicu. Eu acho que ele tá engateando. Acho que ele tá engateando, não tá não? Cuidado de lá, indo lá. Cuidado de lá, não. Cuidado de lá de novo. Tem um EW correndo atrás da presa, de lá pra cá. Eu acho que é esse telarinho que não volta. Acho que é esse telarinho que não volta. É ele mesmo, hein? Olha lá. Ele tá correndo pra pedra, né? É 280. Mano, eu vou lá matar de cara ali pra pegar essas rodas que eu não. Eu tô esperando abrir o quarto também pra derrubar o muro, pra não ter muita ideia. Mais um. Tem mais um? Chegou mais um. Chegou mais um. Chegou mais um. Chegou mais um lá. Você não vai precisar sair ou... Ele tá avançando. Ele tá avançando. Ele tá avançando. Tá perto aí. Tá no muro. Tá no muro. Tem mais um na esquerda. Vai ficar C4 no muro, hein? Vai ficar. Quebrou. Boa, até que enfim, né? Vai pegar aí. Pega, pega. Deixa que eu morde. Deixa ele levantar. Bota a cabecinha. Aí, tá na cabeça. Aí, vai furar mais aí. Bota a cabecinha. 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 o que ele tem que ser 4 e roqueiro fecha o muro, fecha o muro, bota o muro, bota eu não tenho pedra aqui, tem que pegar pedra aí e põe ali compra no S, não tem, no S tem tem o muro pronto no S é, porra 10 anos de servidor e... gaiaja ah, e mais 4 drop, gaiaja 10 ele aí that's fine Hs, acerta ele, tomo Hs da torre ah, o cara vê como se de farm, mano, cê acredita? exato carai, aparecia aqui, toma segura esse gás, vai tem dois, tem dois marca aí ônubus olha o que eu fiz com os cara olha o que eu fiz com os caras tem dois lá, lá no... é, lá no... não fala mano, o negócio da pedra não sai aí, pô mano, o cara vem com loot de farm mesmo, cê aqui, não é loot... ah, ele deve ter quebrado ônubus e aí mas que me causa mesmo um caos aqui uhum eu só zão no C4 aqui, esses aqui vou tacar no chão, pediu eu to com tudo a C4, eu to com o C4 tem rocket ship, que vai precisar às vezes né é, então eu vou tá aqui também eu vou tá aqui também vou dropar eles ainda não sei lá, por uma questão de segurança só sabe quem tá chamando a gente de hacker? hã? não vi ali, então eu chamo a gente de hacker? vai lá, manda tentar chamar manda ele passar um pinte fino nas fontes eu acho muito nice oh uma HSzinha aí, bonita pô, tem um na esquerda, na direita de vocês em cima da torre aí, viu ai nossa e pelo que você jogou sua arma lá na casa do caixa prego, tá? ah, acontece oh fire, draft cara, meu menino maluquinho tá pela metade cara, meu menino maluquinho tá pela metade ah, e tem esse esponjo filha da puta aí, que ninguém tira essa merda do é o pessoal do GG do do é do fire, não play o fire não que tá reclamando também o tempo todo que o amigo dele tomou vai que bom do boys quer ver mais, ficar mais emocionante pô, peraí tem alguém atrás desse muro de madeira aqui? entende-me a sua direção então, Gustavo lá atrás da pedra em, pra você em 240 nossa nossa, matei um passarinho vocês não vão me derrubar filho, pode cobrar 10 em mim rapaz 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 o 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